Fala, turma! Beleza? Laziada de cheirinho aqui de novo Então, 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 então Hoje eu trouxe uma vinheta que é pedido, viu? Pedido aqui de um rapaz aqui no canal E eu procurei aqui no... Dei uma volta aqui pra ver se tinha ela disponível e não tinha, né? Aí fui fazer, viu? Só que... Tem alguns bugs no meio dela aqui Que no meio do instrumento, no meio do solo, né? No meio da... Instrumentar do teclado Ela vai passar... Passar limpo, viu? Dá pra ver alguma coisa A gente, sem ouvir ela limpa, dá pra ver alguma baguncinha aqui Deu complicado pra tirar esse bicho aqui, viu? E aí Eu fiz aqui, perfeita, bonita mesmo Bacana Eu não vou soltar um trechinho Mas é coisa pouca mesmo por causa dos autorais, viu? Tem um colega meu aí que Eu sigo o canal dele faz tempo Já tá com quatro canal que ele tenta E o último agora tava com 900... Quase mil inscritos, viu? Aí deletaram o canal dele Já tá comigo e eu sempre deletro Ele reiniciou de novo, agora acho que tá com... Eu não sei se é 50 ou é 100 e tanto inscritos Só sei que... É complicado, sabe? Eu vou colocar um pouquinho aqui da música mesmo A música é o Piseiro Louco do Diablo e Santo A vinheta é aquela Ah, ah, lalalalalala Vou botar um pouquinho mesmo aqui Pouca coisa, hein? Tá vendo aqui? Tem uma zoadinha Show! Isso aí no meio do instrumento é pra passar limpa, viu? E deu um trabalhozinho pra fazer lá, a outra E é isso Eu não vou reproduzir toda Entendeu? Não vou reproduzir Toda por causa dos autorados Começo Então é isso Tá todinha aqui, viu? Vou colocar ela toda Põe no teclado, acione o dedo E mande o cantor se virar nos 30 Pra acertar os tempos Entendeu? E é isso Aqui de novo Todinha A que eu vou fazer agora Agora eu vou Ajustar os tempos dela, viu? Aqui ela tá no No 100, parece Tá no 100 Eu vou colocar os tempos 93, 95 E No 100 Eu vou deixar no 100 Por causa que Por causa que Ela é acelerada, sabe? O tempo dela já é 100 Com isso O tempo dela já é 100 Eu vou só diminuir Alguns tempos E é isso Então eu vou fechar aqui em cima Aí já começa o processo De Diminuir ela Então é isso O link vai ficar aí Na descrição E o rapaz que pediu aí Me desculpa aí Não saí perfeita Mas eu garanto pra você Que dá pra ouvir Numa boa Deixa eu baixar aqui Se não reproduz no teclado Tá Viu? Ah Eu acho que Tudo aí que ela tá aqui Dá pra quebrar Um guy Mas um guy mesmo Daquele jeito, sabe? Então deixa eu Tá no 100 Vou botar aí Vou botar aí Já de cara 90 E Não vou botar um de 90 Mas vai ficar bem lerdo 3, 0, 1, 2, 3 Ok Bora ver É pra esticar Esticou Bora ver É lento demais Mas vou deixar né Pode ter alguém que queira ir Temos aí Temos aí Temos aí que as maridas assim Rapaz Quanto o mar lento melhor Porque eu não forço a voz Então Piseiro louco né Olha lá Piseiro louco É a música Bora lá 90 B, B, M G, S, D Aqui é a marca aqui do produtor Onde veio É G, S, D no final É eu Tem umas que dá pra sair bacana Sabe? Mas tem umas que sai Coisado Mas aqui dá pra passar de boa Já vou mandar uns colegas Meus testar também tem necessidade que ela passa de botão 90 salvando procurar ela aqui tá no 90, é grande viu vambora lá, voltar aqui 90, tá no 100 para pro próximo que seria 90 e 3, pá, já vai esticar também um pouquinho e é isso, tô rindo, tamo junto vamos desculpando aí mais uma vez, tá aí fazendo marmota pra galera daqui já foi salvo, agora é só modificando uns números salvou